Dessa vez não tem promoção nenhuma aqui na Byron, né Luiz? Tem liquidação, eles colocaram a loja inteira abaixo. Vão vender os moletons que são de excelente qualidade, né? A gente não precisa nem falar, todo mundo conhece a Byron. Jeans, tem blusão de moletom, calça, você não vai acreditar nos preços. É liquidação mesmo, agora pra acabar mesmo pro inverno, né? Aguarda pro inverno do ano que vem, por que não? Com esse preço que eu vou mostrar, você não vai acreditar, vamos lá. Calça aqui de moletom, essa é felpada, né? Tanto a felpada, quanto a sem felpa, vai sair todo o mesmo preço, viu? 900 cruzeiros reais só, e tem várias cores pra você escolher. Byron, moletom de qualidade, tá? 900 cruzeiros reais a calça. Agora o conjunto inteiro, você quer saber quanto custa? Tem várias cores também, você vai pagar o conjunto felpado quanto, Luiz? Fala. 1,600. 1,600, o conjunto é muito barato, é pra guardar mesmo pro ano que vem, pra 2, 3 anos. Olha, o preço tá excelente, aqui você vai encontrar o soft, estampado, ou então liso. O quanto? Esse é 1,390. 1,390. Esse aqui é presentinho da Byron pra você, porque com esse preço, meu amigo, olha, jamais, hein? 1,390 o soft. E agora esse blusão aqui com capuz, felpado, bem gostoso. Esse aqui é quente pra caramba, hein? É muito pesado. Pesadão mesmo. E tem várias estampas pra você escolher com a qualidade Byron. Por 1? 1,900. 1,900. Um senhor blusão com capuz, com cordinha, gostou, né? Então vem buscar correndo amanhã. Aqui calçadinhos você vai encontrar várias lavagens, tem black, tem used, tudo por 1,200. Você escolhe o seu tamanho, pode ser masculina, feminina, unissex. 1,200 qualquer calçadinhos aqui na Byron. Vou mostrar pra você. Olha só que calça bem costurada, que calça transada que eles têm. Bem, aproveita o preço, hein? Promoção até o próximo sábado, mas amanhã eu acho que vai acabar tudo. Vai ter fila nessa porta, que com esse preço de liquidação você não vai mais encontrar. Amanhã das 10h até as 18h na Pavão 707 Moema, 5316711. E tem lá? Tem lá em Santana, Doutor César 302. Então se você não correr dessa vez, pode ser até que acabe. Eu não sei. Vem amanhã pra cá.